Música Quem gosta de moda já sabe, um bom acessório pode fazer toda a diferença. As cores e os produtos são variados, brincos, anéis, pulseiras e colares. E estilo e personalidade é o que não falta para as empresárias Paula e Gabriela, que sempre foram apaixonadas pelo universo da moda e juntas resolveram assumir os negócios da família. Bom, a Estilo Semijóias é uma empresa familiar que existe há 15 anos, mas minha irmã Paula assumimos há dois anos. E a gente quis dar continuidade por a gente gostar muito desse ramo de moda também, então por isso que a gente resolveu dar continuidade. O mercado de Semijóias vem se desenvolvendo aqui no Brasil. Os produtos chamam a atenção pela beleza, visual arrojado e facilidade na produção. Mas para se destacar nesse mercado é preciso muita criatividade. As irmãs Paula e Gabriela estão sempre buscando inspiração para compor novas peças. Bom, eu e minha irmã nos inspiramos em tendências mundiais. Nós olhamos revistas, conhecemos feiras, mas a gente olha, se baseia no que vem de fora, em tendências mundiais, mas sempre dando a nossa cara, deixando a peça bem exclusiva, única, dando o nosso toque. A gente gosta, assim, de receber os clientes com simpatia, de vender não só uma peça, mas vender também, vender o amor, vender energia. A gente procura ficar amigo dos nossos clientes, a gente dá espaço para que eles nos deem feedbacks, para que a gente possa sempre crescer, sempre melhorar. Então a gente se apoia nessas três coisas, design, qualidade e bom atendimento. Quem quer investir neste mercado que está em constante crescimento, mas não tem um grande capital, pode revender os produtos. A venda de semijóias tem se tornado uma ótima alternativa para aumentar a renda. Muitas pessoas, em situações como essa, procuram uma segunda fonte de renda, procuram algo que possa complementar a renda. E a venda de produtos, como o semijóia, entra para suprir esse espaço. Tchau, tchau. Tchau.